É entender o básico da higiene ocupacional. Esse é um dos primeiros obstáculos que muitos profissionais enfrentam. Que é o quê? Se você vai atuar em uma área, o mínimo que você tem que entender é sobre aquela área. O que é higiene ocupacional? Eu não sabia o que era isso. Eu era um profissional que eu era um medidor de risco. Eu lembro até hoje, quando eu estava no laboratório trabalhando, o pessoal me ligava e me mandava FISP, que me mandava um monte de informações e falava assim, e aí Leandro, o que eu tenho que avaliar? Eu pegava aquelas FISP bonitonas, você sabe que não é, né? Mas tinha lá os nomes, número K, toda a identificação dos agentes químicos. E eu era igual o Zé Pequeno lá do Cidade de Deus. Eu sabia as figuras tudo. Ou seja, eu bati o olho naqueles nomes, naquele negócio todo ali. Eu entendia tudo daquele negócio de química. Eu sabia o nome, sabia que substância que era aquela. E as pessoas diziam, e aí Leandro, o que eu tenho que avaliar? Eu era o profissional medidor. Eu ia lá e falava assim, avalia isso, 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 isso. Botava tudo ali dentro da FISP, tudo que estava na FISP e pronto. Mandava avaliar aquilo tudo. Mandava fazer barredura de solventes e etc. E você sabe qual que era o pior? É que o pessoal me ouvia e seguia o que eu estava falando cegamente. Quando me questionavam o que eu precisava avaliar, quais eram os riscos ali, eu me pegava, eu ficava angustiado. Eu sentia um trem ruim, sabe, uma insegurança de passar uma recomendação técnica sem saber se aquilo que eu estava fazendo era o que era o correto, o que deveria ser feito. E aí o problema era o quê? Não era que era química. O problema era higiene ocupacional. O problema sempre foi higiene ocupacional, porque a formação de higienistas ocupacionais do Brasil é péssima. Volte na sua formação. Veja os professores que vocês tiveram. Como que era tratar da higiene ocupacional? Aí você saiu para o mercado de trabalho. Vou aprender no mercado de trabalho. Aí você chegava no mercado de trabalho. E aí? Como eram aqueles profissionais? Te ensinaram a higiene ocupacional? Eu aposto que não. A nossa formação como higienista ocupacional é ruim. É ruim. E é muito ruim. Então, o que eu quero te mostrar aqui? Eu consegui ter clareza e ter segurança para avaliar agentes químicos depois de muito tempo. Aí você para para pensar isso que eu quero te falar. O que na minha cabeça explodiu? E aí eu comecei a ter mais facilidade em avaliar riscos químicos. No dia que eu entendi que higiene ocupacional é gerenciamento de exposições ocupacionais a riscos físicos, químicos e biológicos, por meio de quatro etapas que você não deve pular. Aqui você deve seguir a risca para você ter facilidade na hora de avaliar os riscos químicos. São a etapa de antecipação de riscos, reconhecimento de riscos, avaliação dos riscos e o controle. Essas são as quatro etapas. Esse é o ciclo da higiene ocupacional. Primeiro você antecipa o risco, depois você reconhece o risco, para aí sim avaliá-lo e depois controlá-lo. A primeira coisa que o higienista ocupacional faz é antecipar o risco. É o que? Por exemplo, numa fase de projeto, numa demanda de compras, suprimentos e etc., vai chegar um produto químico. Você analisa antes que o risco chegue naquele ambiente, será que essa substância química pode entrar no meu processo produtivo? Ou no meu processo? Será que ela não vai oferecer um risco ao qual eu não estou preparado? Ou eu não deveria, então, antecipar esse risco? Será que eu estou preparado para receber esse risco? O que já dá para fazer para minimizar esse risco? Ou eu não vou permitir que esse risco entre de jeito nenhum? Está entendendo o que eu estou falando? Isso é antecipar risco. Porque imagine só, você tem uma substância química que venha a causar... Vou colocar dois exemplos ex-drúxicos. Vai causar adicional insalubridade em grau máximo e vai causar aposentadoria especial. Será que, se você não antecipando esse risco, tomando todas as medidas que devem ser tomadas ou eliminando o risco de uma vez por todas, quanto de economia você não gera para esse cliente? Ou para essa empresa a qual você trabalha? Já parou para pensar sobre isso? E aí, esses profissionais se tornam profissionais seguros para fazer isso? E o empresário olha para eles e diz assim... Poxa, tem um profissional que aqui é diferenciado. E eles aprendem a conversar na língua do empresário. Que é o quê? Redução de custos. Redução de passivo. Problemas que podem ser causados ali. E aí, esses caras ganham mais. São promovidos. Aumentam a cartela de clientes. Vendem mais para o mesmo cliente. Simplesmente entendendo, por exemplo, a etapa de antecipação do risco. Sacou? Eliminar esse negócio na fonte. Mas, tem várias situações que, às vezes, a gente não consegue antecipar esse risco. Às vezes, você já vai chegar... A substância química já está presente naquele ambiente. A substância já está ali gerando um risco. Mas você já parou para pensar aqui... Será que qual é a magnitude desse risco? Será que isso é um risco desprezível, moderado, alto, intolerável? Porque uma coisa que você tem que entender é que risco é passível de gradação. É passível de mensuração. Então, eu preciso fazer um reconhecimento do risco antes de avaliar. E aí, o grande problema, do jeito tradicional, que a maioria das empresas trabalham e não funciona, é que o seguinte, eles invertem a etapa da higiene ocupacional. Que antes, a ordem é, primeiro, reconhecer para depois avaliar. O que muita empresa e muito profissional fazem? Avalia para reconhecer. Isso é um jeito errado de fazer isso. Esse é um jeito burro de fazer a higiene ocupacional. Você avaliar o risco para depois reconhecer ele. Não! Você reconhece e depois avalia. Esse é o passo a passo da higiene ocupacional, do higienista ocupacional. Você está conseguindo me entender o que a gente precisa fazer? Quando você reconhece o risco e aprende a reconhecer o risco, você vai ver qual é a magnitude do risco. O que é um risco, segundo a AIA? O que é um risco? É uma probabilidade de exposição, a exposição do trabalhador versus a toxicidade do agente. Então, vocês têm que aprender a ir a campo e reconhecer riscos de uma forma muito simples e trivial. Que é entendendo as exposições do trabalhador e olhar para aquele ambiente e ver, será que esse trabalhador está exposto a uma exposição significativa? Qual que é a magnitude dessa exposição? Não, essa exposição é desprezível. Ou beleza, ou não tem exposição. Se você chegar a uma conclusão que não tem exposição, por mais tóxico que seja um agente, o risco é desprezível. Uma coisa é um agente que pode causar mutação, um agente que pode causar câncer, ou daquele que pode causar uma irritação nos olhos. Concorda que são coisas completamente diferentes? Então, você tem que saber fazer essa leitura. Você tem que saber estimar exposições e toxicidades para ter esse confronto. E é isso aí, gente. Eu quero agradecer a cada um de vocês. Obrigado. Eu quero estar com você aqui junto. São quatro anos dedicados à produção de conteúdo maçante para transformar a carreira dos higienistas ocupacionais. Um grande abraço.